Fala rapaziada, saudações Vasca, Inas, vamos que vamos Pra mais um vídeo, o mercado está bastante agitado dentro do clube de regatas Vasco da Gama, ontem na parte da noite já tivemos a informação que o Vasco estaria interessado na contratação do lateral esquerdo da portuguesa Sanches A gente vai trazer, é claro, todas as informações sobre essa situação Mas o Vasco está no mercado E hoje, além do Sanches, também tivemos a informação que o Vasco busca Três contratações no mercado dos estaduais Aqui no Rio de Janeiro, o Roberto Baggio interessa usar Ricardo E em São Paulo, dois jogadores da equipe do Mirassol O também lateral, Rodrigo Ferreira e o zagueiro, Thalisson Kelvin A gente vai trazer todas as informações, todas as novidades envolvendo esse mercado agitado dentro do Vasco O Vasco de volta ao mercado pra contratar e reforçar o elenco pra Série B Visando principalmente os campeonatos estaduais E a gente vai trazer tudo o que de fato está acontecendo pra você, torcedor Vasco Além disso, muitas outras novidades Tem o doutor Gustavo Caldeira falando sobre a lesão do Ulisses Lembrando que o atleta terá que passar por um procedimento cirúrgico após a lesão sofrida Contra a equipe do Resende Vamos falar também sobre SAF Reuniando o Conselho Deliberativo O vídeo está repleto de informações e é claro Você, torcedor do Vasco, não pode perder Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante Vasco Esse é o canal do Torcedor Vascaíno Então, se você é um torcedor vascaíno, é claro Deve ser inscrito no nosso canal Então, se inscreva Ative também o seu sininho de notificação Que é importantíssimo pra fazer com que os nossos vídeos cheguem até você Deixe o seu like Comente E também seja membro do nosso canal Estamos aí com o clube de membros ativo E a gente precisa de você A gente precisa da sua ajuda A gente precisa do seu apoio Então, seja um membro do canal do Gigante Vasco A gente faz questão de ter essa troca Tem grupo no WhatsApp Tem sorteio de camisa Tem caneca Tem muita coisa boa pra você Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco Iniciar trazendo notícias Informações sobre contratações Reforços Porque o planejamento do Vasco É reforçar o elenco Pra disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Inclusive, a ideia Como o próprio Carlos Brasil confirmou Em entrevista ao GE Após a eliminação contra a Juazeirense É reforçar o elenco Em algo em torno de 4 a 5 atletas Pra algumas posições já específicas Zagueiros Atacantes de velocidades Meia e lateral Essas são as prioridades do Vasco Dentro do mercado Pra contratar e reforçar o elenco Inclusive, as informações que a gente teve Ainda na semana passada É que já havia tratativas em andamento Mas o Vasco, através, é claro, de sua diretoria Porém, principalmente do seu departamento de futebol Preferia manter tudo em sigilo Pra não atrapalhar nas conversas E não atrapalhar nas negociações Como a gente já viu ontem De fato, havia uma negociação em andamento Era do atacante Lucas Oliveira Que praticamente fechou Ontem o Bangu, inclusive, através das redes sociais Oficializou a saída do Lucas Oliveira ao Vasco E agora, o torcedor vascaína Aguarda apenas a oficialização O anúncio oficial Por parte do clube de regatas Vasco da Gama Com relação ao Lucas Oliveira E o que falta agora Os detalhes finais São apenas a realização do exame médico E a assinatura Para que o atleta venha a ser oficializado Como novo reforço do Vasco O objetivo Segundo informações que a gente teve É contratar pelo menos 3 destaques Dos campeonatos estaduais Um já foi O Lucas Oliveira E agora faltam mais 12 atletas Nessa lista Nessa competência De destaque Dos estaduais Ou o Campeonato Carioca Ou o Campeonato Paulista E ontem Mais um nome surgiu Para completar essa lista De 3 destaques Dos campeonatos Foi a vez do Lateral esquerdo Sanches É um lateral esquerdo aí Que atua pela portuguesa do Rio Tem 8 partidas disputadas Nesse início de temporada Um gol E uma assistência Inclusive sendo esse gol Marcado pela Copa do Brasil Na classificação da portuguesa Sobre a equipe do CRB Uma classificação histórica Para o clube Da Ilha do Governador Ontem Ainda sobre essa especulação A gente teve a informação Através do seu empresário Que pessoas próximas Entraram em contato Com o seu empresário E ele disse Que por enquanto É apenas uma especulação Mas é de fato Uma especulação Que pode dar certo É um lateral esquerdo novo Que se destacou Tem apenas 26 anos É de fato O destaque da portuguesa Nesse início de temporada E o que mais importa É o livre caminho Que tem Para fechar com o Vasco Porque o que acontece Ele tem o seu contrato Sendo encerrado Até no dia 31 de março Ou seja Após o dia 31 de março Ficará livre no mercado Para fechar com qualquer clube E isso facilita Uma ida dele ao Vasco Porque o Vasco Pode negociar diretamente Com o atleta Colocar suas bases salariais E isso é um fator positivo Isso é um fator Que ajuda o Vasco Nas negociações Ele ficando 100% livre Para fechar com o gigante Da colina E os valores dele Inclusive se encaixam No padrão financeiro Da diretoria Cruz Maltina Porém por enquanto Ainda não há nada Há uma especulação Um interesse Por parte do Vasco Mas as negociações Ainda não se iniciaram Ele tem passagens Por Ceará Macaé Santa Cruz Figueirense E alguns outros clubes Do futebol brasileiro O jornalista Fernando Campos O jornalista muito Renomado aqui No futebol brasileiro Disse o seguinte Sobre o jogador Abre aspas Vão reclamar Mas o Sanches É um dos destaques Do campeonato carioca Comentei vários jogos Dele na organizada portuguesa E ele sempre foi constante Lateral esquerdo equilibrado Com um bom poder de marcação E que mostrou qualidade Apoiando também Marcou gols no Fla E CRB É um interesse E pode chegar para o Vasco Então é claro Já deixe aí nos comentários A sua opinião Se você acha que o Sanches Seria um bom reforço Para o Vasco E além desse atleta Que é um dos destaques Dos campeonatos estaduais Na lista de três reforços Que vão chegar Vindo dessas competições Outros três nomes Também surgiram Na parte da manhã Dessa terça-feira O Thalisson Kelvin O do Rodrigo Ferreira E do Roberto Badi Primeiro quero falar Sobre dois nomes Que o GE confirmou Pela parte da manhã Rodrigo Ferreira E Roberto Badi Roberto Badi Já é um interesse antigo É um atacante do Bangu Veste inclusive a 10 Da equipe carioca Um jogador de bastante qualidade Fez gol contra a equipe do Fluminense Ao lado do Lucas Oliveira Que vem para o Vasco da Gama Era um dos destaques Do setor ofensivo da equipe Treinada pelo Felipe Maestro E é um jogador ainda jovem Um jogador que pode ter Um poder aí De desenvolvimento muito grande E ele de fato interessou Não a diretoria Mas ao técnico Zé Ricardo Porém a informação que a gente tem E confirmada inclusive pelo GE É que apesar de ter um interesse Do Zé Ricardo O Vasco prefiro não abrir Por enquanto negociação Porque a diretoria avalia Outros nomes no mercado E acha que o Roberto Badi Ficaria um pouco atrás Daquilo que o Vasco necessitaria Para uma disputa de Série B Do Campeonato Brasileiro Roberto Badi pode vir para o Vasco? Pode Mas por enquanto Não é a prioridade Da diretoria Cruz Maltinos Zé Ricardo quer Mas o Carlos Brasil E a sua diretoria Tem outros nomes Como preferência No mercado do futebol brasileiro Mas ele fica aí Naquela lista de reserva Que pode sim pintar No gigante da colina Além do Roberto Badi O GE também falou Sobre o Rodrigo Ferreira Lateral do Mirasol Que vem se destacando demais Também nesse início da temporada Pelo Campeonato Paulista Ele tem 11 partidas Um gol E três assistências Inclusive uma dessas assistências Foi aquele atacante Que o Vasco tentou buscar O Fabrício Daniel Os dois Fabrício Daniel E Rodrigo Ferreira Interessam a equipe do Corinthians E isso pode fazer Com que as negociações Fiquem cada vez Mais difíceis Porque tem outros clubes Interessados E clubes esses Que podem pagar Um valor mais alto Do que o Vasco Estaria disposto A pagar Um lateral bom O Vasco acaba esvarrando Nisso Nessa dificuldade Nas negociações E também nos altos valores Que o Rodrigo Ferreira Estaria colocando Para sair do Mirasol Mas é um jogador De bastante qualidade E também por ser lateral Evidencia Que o Vasco Está à procura De um atleta Para essa posição No mercado E o terceiro nome É o do Talisson Kelvin Zagueiro O Vasco sondou A situação do jogador Ele que já vestiu A camisa de alguns Outros clubes Também pelo futebol brasileiro Inclusive nessa última temporada Esteve no Vitória da Bahia Tem apenas 23 anos 1,84m E o Vasco sondou A situação do atleta Ele é um dos destaques Do Campeonato Paulista Vestindo a camisa Também do próprio Mirasol E pode chegar no Vasco O Vasco Está no mercado O mercado está agitando E a gente vai seguir Trazendo todas as informações Para vocês De tudo o que acontece No dia a dia do Vasco E tratando de mercado da bola Então deixa aí a sua opinião Se vocês acham Que esses três seriam Boas contratações Para o Vasco da Gama E agora Seguindo para não demorar muito Porque o vídeo já está longo Falar sobre a lesão do Ulisses Ontem Pela parte da noite Eu confirmei A lesão que o Ulisses Acabou sofrendo O exame de imagem Diagnosticou Que ele sofreu Uma lesão ligamentar Do pé esquerdo Ele vai ter que passar Por um processo cirúrgico Que vai acontecer Nos próximos dias Para corrigir esse problema E o Dr. Gustavo Caldeira Médico do Clube de Regatas Vasco da Gama Participou do giro esportivo E falou sobre a situação Atual do zagueiro Então Dê uma olhada aí Nas palavras do médico do Vasco Sobre o que deverá ser feito Nos próximos dias Com relação à recuperação Do zagueiro Cria das categorias de base Do Vasco da Gama Boa noite Wellington Tudo bem Como é que você vai Boa noite Wagner Menezes Prazer estar falando Com vocês hoje aqui Bom Falar um pouquinho Da lesão do Ulisses Ele fez um entorce Ontem no jogo No pé esquerdo E fez uma lesão Em um ligamento do pé Que a gente chama De ligamento de Lis Frank O nome da lesão É lesão de turco Ele tem Quando ele faz Essa lesão ligamentar Ele gera uma instabilidade Nos ossos do médio pé E aí o atleta Não consegue colocar carga Ou quando coloca carga Sente muita dor E isso gera uma instabilidade Que ao longo do tempo A gente acredita Que isso vai evoluir Com uma alteração degenerativa Por isso Nós do departamento médico do Vasco Junto com outros Colegas especialistas Isso aí é um agradecimento especial Ao doutor Rodrigo Motto Que também participou Dessa condução do caso E a gente optou Pelo tratamento cirúrgico A gente acredita Que o atleta Vai se beneficiar mais Com tratamento cirúrgico Do que com tratamento Conservador E visando aí também A longevidade do atleta Provavelmente Essa cirurgia Vai ocorrer ainda Essa semana E aí vai depender Um pouquinho Da resposta biológica Do atleta Se ele regredir o edema Se melhorar as condições Para a cirurgia E em relação Ao tempo de recuperação Isso pode variar Um pouquinho De acordo com o que A gente encontra Na cirurgia Se às vezes Tem uma lesão associada Ou não E aí eu fico mais seguro De dar uma previsão De retorno Após a cirurgia Então como você vira aí O Ulisse terá que passar Por esse procedimento cirúrgico E por um processo longo De recuperação Até por isso Que o Vasco está Intensificando a sua busca No mercado Por zagueiros Após a saída do Luiz Cangá E também com a lesão do Ulisse O Vasco ficará apenas Com o Juan Quinteiro E com o Anderson Conceição Para o seu sistema defensivo O que de fato preocupa E o Vasco terá que Com força máxima Agora no mercado Buscar um jogador Para a posição Agora Falar sobre SAF Mas antes Sobre reunião No Conselho Deliberativo Pois a informação Que a gente teve ontem Em primeira mão É que a convocação Do Conselho Deliberativo Pode sair Hoje A reunião seria Na próxima segunda-feira E hoje o Conselho Já deveria ser convocado Para essa reunião Quais são as pautas? A alteração do Estatuto Social Do Clube de Regatas Vasco da Gama Para possibilitar A existência Do Massaf Algo que atualmente Pelo Estatuto Não pode acontecer Dentro do Vasco E a alteração Do Regimento Interno Da Assembleia Geral Para realizar Uma Assembleia Híbrida Híbrida Sem judicialização Ou seja Para que haja Uma Assembleia Geral Com pessoas votando em casa E pessoas votando também De maneira presencial Como aconteceu na eleição O que era algo Como está aparecendo aqui Como eu falei para vocês Não está no Estatuto E agora O Vasco planeja Mudar o Estatuto Para que essa eleição Híbrida possa acontecer E não venha Se judicializar Da mesma maneira Que aconteceu nas eleições Presidenciais Essas serão As duas pautas Que vão acontecer Com essa reunião Do Conselho Deliberativo Que deve ser convocada Hoje Para segunda-feira Inclusive ontem O Lucas Pedrosas Jornalista da SBT Esporte Rio Entrou em contato Com o presidente Do Conselho Deliberativo Carlos Fonseca E o mesmo Confirmou essa informação Que o clube está Trabalhando intensamente Para que esse processo Venha ser o mais rápido possível E provável Que de fato Essa reunião Já aconteça Na próxima segunda-feira Lembrando que são Quatro etapas Uma convocação Para a alteração Do estatuto Permitindo a SAF Aí vem uma Assembleia Geral Para aprovar Essa mudança Depois uma convocação Para o Conselho Deliberativo Para ver a proposta Da 777 E uma convocação Para a Assembleia Geral Para avaliar E confirmar Essa proposta Então Quatro etapas Duas no Conselho E duas também Na Assembleia Geral E para finalizar o vídeo Só falando Trazendo a informação Para vocês Que a 777 Partners Com seus representantes Estarão chegando Ao Rio de Janeiro Nessa quinta-feira Informação trazida Pelos nossos amigos Do canal Atenção Vasqueinos Emerson Rocha E Flávio Dias A expectativa é Que eles cheguem na quinta Ainda não sabemos Horário Nem local Mas a expectativa É que de fato Quinta-feira Eles estejam no Rio E domingo Cheguem para ver o jogo Contra o Flamengo No Maraca Pelas semifinais Do Campeonato Carioca Tranquilo rapaziada Esse foi o vídeo Se curtiu Se inscreva Deixe seu like Compartilhe E é claro Seja membro do canal Porque é importantíssimo Para crescer O nosso conteúdo Para fazer com que a gente Fique cada vez mais Aqui nesse YouTube Tranquilo rapaziada Um grande abraço a todos Como que vamos Fiquem com Deus Seja membro E é claro Às 6 horas Retornaremos com um novo vídeo Para você Torcedor Vascaína T профrica T pyro T T T O que aconteceu?